Foda Ele falou que você nasceu logo careca sem dentro É isso Aê, boa tarde, Batalha da Leste Licença pra chegar Aê, são 30 segundos pra te atacar E olha que eu nunca rimei sem a batida Mas isso não vai importar e também não vai mudar minha vida Porque eu aprendi que eu tô aqui, é pra executar E eu vou te bater mesmo sem ter o ritmo pra me poder acompanhar E na sua casa eu vou jogar umas verdades pra você entender Que você tem muito pra falar, mas você tem pouco pra dizer Então vamos ver se você vai vir com essa rima decorada pré-montada Com as rima que você tem ficada, que são todas decorada Mas faz de improviso, porque a zona leste é outra parada Enquanto você vir de outro canto pra uma dessas rima presepada E comigo você não vai arrumar nada Você não vale nem o que você tem embaixo das pernas Nessa porra dessa barba Não deixava, não deixava Caralho, tudo Vim pra fazer freestyle e colocar a minha vida O idiota falou que nunca rimou sem batida Ele não é ser humano e não tem a direção Começa a usar o BPM do seu coração Ele falou de barba, esse que é o perfil Eu era o barba negra dentro de um navio Eu sempre fui preto e não vou ficar calado A pérola negra sempre vai rimar ao meu lado A gajota aqui veio mandar a rima Porque o ritmo é samba, então é jovelina Você não está entendendo porque é sem azia Não estou com ritmo, mas eu acordei com a poesia É isso que eu ia estar falando, entendeu? Começando aquela café ali Barulho que gosta da zilapitura Aqui em baile Barulho para cima, joga a Jota Boa Mas tudo que vai Volta Daquele jeito Eu falei de samba, pode ser o derivado do pagode Você falou da minha barba, hoje eu vou chamar pelo bigode Você tomar cuidado que aqui você não pode É que pensa que é homem quando limpa de tod Né não? Eu acho que aqui eu não apino Malandrão é aquele do bigode fino? Eu acho que não É o momento, Taíde me ensinou pra falar pra você Malandragem, dá um tempo Isso é temporário, mas isso é amoral Não tem problema, eu não paro, eu sou atemporal Você vive com isso daqui, é um vendaval Me casei com uma tempestade, não tenho medo de temporal Mas aí é tudo ponto de vista que eu vou ter que te explicar Você falou uma palavra que eu nem achei da hora E eu vou ter que te mostrar Que você falou pra mim que você mostrou o quanto que você não é cruel Você falou que é carnaval, x9 palestrana não fecha com aviões da fiel Então é desse jeito que eu já vou vir executando Você falou da sua barba perante esses mano Mas você vai entender que na leste ou até na norte você não tem passaporte Que você vai tomar um capote, você é barba, cabelo e bigode Então você tá ligado que você rima e você não tem nada Quando eu faço a levada, ela é sempre improvisada Pra te mostrar que você tem um bigode fino Você ainda é menino pra poder bater de frente com os patentes altas Então é desse jeito que você quer responder Já falei que você tem muito pra falar e pouco pra dizer Da hora sua rima quando o assunto é clichê Tenho só uma coisa pra te falar, vai se fuder Eita porra Eita porra Terceiro 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 Barulho Quem gostou das rimas de THM Barulho Quem gostou das rimas de HJ Barulho Quem gostou das rimas de THM A minha direita Ô tio, levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas de THM A minha direita, certo? 1, 2, 3,4 10 1, 2, 3,4 1, 2, 3,4 1, 2, 3,4 1, 2, 3,4 1, 2 1, 2, 3,4 1, 2, 3,4 Para a próxima, rapaz. Pelo amor de Deus.